E você parar de se martirizar tanto nesse sentido e buscar coisa concreta do tipo, cara, onde que eu tô errando hoje? Tipo, hoje eu errei mesmo? Não, realmente eu errei, eu sei lá, fiquei rolhando no celular, porra, aí é uma parada simples de corrigir. Você já sabe que você só ficou olhando no celular durante duas horas, ou que durante duas horas você ficou indo e voltando, indo e voltando. Você já tem consciência que isso é um erro, cara, você não precisa se martirizar, é só corrigir o erro, acabou, entendeu? Então não fica plantando essas coisas na tua cabeça durante muito tempo. E o comportamento de você perceber e falar, pô Jorge, desse jeito não vai dar, você tem que fazer mais, tem que ser... Cara, isso aí é uma parada que você tem que ter uma vez, ficar puto com aquela percepção, aquele comportamento e acabou. Amanhã você não pode ficar se martirizando, porque se martirizar, por se martirizar, não gera resultado, não provoca mudança, entendeu? Acabou. Então você não fica mais se martirizando, você já viu que você cometeu um erro. Fique puto de uma vez por todas e fala, cara, amanhã é inadmissível que eu cometa esse erro. Acabou, não tem mais história. É esse o papo que você tem com você mesmo. Chega, entendeu? Chega. E aí quando você começa a fazer tua atividade, e eu tô te falando coisa que aconteceu comigo, eu começo a fazer minha atividade, aí parece que é meio automático, celular e pum, é ou não é? Por mais que você saiba tudo isso, é meio que automático, não é verdade? Agora você vê, você tá com o celular, então é nessa hora que você tem porra nenhuma. Bom, é nesse momento, e não ficar realmente três horas no celular pra no final do dia ser porra. Caraca, eu fiquei três horas no celular hoje, cara. Nossa, eu sou um merda mesmo. Desse jeito eu não vou pra lugar nenhum. Você entendeu a diferença? Não adiantou, não adianta. Não adiantou, não adiantou.